Aiaiaia 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 Aiaiaiaia 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 Aiaiaiai Não fica o ativo, não fica o ativo, não fica o ativo, não fica o ativo Aiaiaiai Não fica o ativo, não fica o ativo, não fica o ativo Aiaiaiai Não fica o ativo, não fica o ativo, não fica o ativo A sas e ver, se liga é Aiaiaiai 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 Somos Moloto Somos Moloto Somos Moloto Somos Moloto Aiaiaiai 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 Sobhá, mano 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 Sobhá, mano